E aí pessoal, como vocês estão? Pastor Raul aqui com mais um Little Drops, vamos continuar nossa caminhada sobre Marcos, vamos continuar em Marcos 4, hoje nós vamos ver Marcos 4 versos 39 a 41, vamos lá comigo. E ele despertando, lembra que nós vimos semana passada o que aconteceu? Teve a tempestade, que lá geralmente tem tempestades fortes, mas essa foi tão forte que até os discípulos apavoraram, aí eles foram lá, Senhor, poxa, não te importa que a gente venha, e aí? Não importa que a gente venha ser destruído, não importa que o bicho pegue para o nosso lado, mas mesmo assim eles correram para Cristo. Então aí o que acontece? Agora não vai retratar a partir do momento que Cristo acordou e se levantou. E ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Olha só que bom. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Os versos finais, 39 a 41, Jesus acordou e repreendeu o vento e o mar. O vento aquietou-se, no mar se fez bonança e Jesus repreendeu também os discípulos, não apenas o vento. Por que sois assim tão tímidos? Como é que não tem desfé? Jesus pode mudar as nossas circunstâncias, mas pede que tenhamos fé, uma fé sólida, firmada nele mesmo. Será que as nossas atitudes estão sendo atitudes de fé? Por que tão tímido? Por que que a hora que a porca aperta, a hora que a porca espana, a gente perde o controle, pessoal? Onde que está a nossa esperança? Onde a nossa esperança está? A nossa fé tem que ser firmada em Cristo, porque Cristo é Deus e ele tem o domínio sobretudo. Hebreus 12, 2 fala, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Ele está sentado à destra do trono de Deus. A admiração e a pergunta dos discípulos foi respondida não só com uma ação poderosa, mas com a presença de Jesus junto a eles. Jesus está conosco. Ele é o nosso Deus, pessoal. Ele deu a vida por nós e mostra aqui mais um milagre realizado por Jesus. Embora o mundo de hoje seja cético e não creia no sobrenatural, nós que cremos, acreditamos em milagres. Cremos que Jesus tem pleno domínio sobre a natureza, pois ao mesmo tempo em que a criou, ainda a sustenta. Sabe, pessoal, a gente tem que entender que todas as coisas estão onde? As coisas estão sob domínio de Deus. Nada acontece se não for pela vontade do Senhor e a vontade dele é perfeita. Então a vontade dele não tem que se adaptar à nossa. A vontade de Deus não tem que estar de acordo com a nossa, mas ele é soberano. Então as tempestades que você e eu temos são tempestades, pessoal, que adivinhem, que estão sob o controle do Senhor. Não é algo que acontece por acaso e só então o Senhor vai remediar aquilo. Não. As tempestades estão dentro dos planos de Deus. Nós vemos quantas situações na Bíblia onde nós vemos os problemas e nós vemos o que aquilo lá tinha a ver nos planos tinha a ver nos planos de Deus. Nós podemos não ver naquele momento, mas tudo está de acordo com os planos de Deus. O aí de fora, a pessoa que está aí fora, elas dependem da força disso aqui. Dependem da força disso aqui. Agora, nós conhecemos a Cristo nas nossas vidas e eu não estou falando de bênção material, mas aquilo, o Espírito Santo que está no nosso coração, o mesmo Espírito Santo que te conforta nos piores momentos. O Espírito Santo de Deus está conosco. O Consolador que nos ajuda a caminhar entre os planos de Deus. Ajuda a que nós venhamos realizar aquilo que está na vontade de Deus, que não é uma vontade egoísta, apenas uma vontade soberana daquele que criou todas as coisas e sabe o que é melhor para todas as coisas. E é isso que nós vemos aqui nessa palavra. Jesus tem o domínio sobre tudo e todos. Nós temos que ter fé porque os planos dele são aquilo que nós temos de mais importante. Os planos dele têm preferência a tudo e a todos pessoal. Por mais que isso possa soar egoísta para alguns, mas não é egoísta, porque o nosso Deus é perfeito e sua vontade é perfeita. Amém? Podemos muitas vezes não gostar dela, mas ela é a melhor de todos. Então, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus abençoe muito a vida de vocês. Não se esquece de deixar a sua opinião aqui sobre a soberania de Deus, sobre o amor de Deus por nós, sobre o cuidado do Senhor nas nossas vidas. Não esquece disso. Deixe a tua opinião. Ela é muito importante para nós. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Deus abençoe, pessoal. Deus abençoe, pessoal.